E aí, eu acredito que o Mosquito deve ser um dos que vai sair, porque o Vitor... Vai sair o William, camisa 10, e entra estreando com a 18, o Júnior Moraes. Segundo tempo ele não começou tão bem, vai trazer o Roger Guedes pro lado esquerdo e coloca o Júnior Moraes. Vitor, escora de cabeça, no Wagner, toca de primeira, Matheus Pereira. Reservar o jogador, já que o primeiro tempo foi de muita intensidade, então teve sim... Ali pra já congestionar, o do Queiroz também, sempre tem alguém acompanhando ele, ele quando tem que jogar de costas. Wagner, bola na entrada da área, Júnior Moraes. A sobra ainda é com o Adson, a enfiada de bola, se movimenta o Corinthians pelo lado direito, cruzamento... E de frente, tem visão, tem habilidade, vai carregando a sobra do Adson. Busca espaço, dois na finta, olha o Adson, abriu espaço, tentou... Tento passe por baixo. Na defesa do Guarani, quem fecha o cruzamento, fechado, buscando o Júnior Moraes. Devolveu no Adson, tentou passe, mais atrás, ainda o Adson. A bola tá na área do Guarani. Recupera o Guarani. Novamente o Adson. O Guarani recebeu de presente, aí a tabela. Olha o Corinthians, tá pedindo o lançamento nas costas da marcação. Mantura pelo lado direito, Júnior Moraes tá na área, olha o Paulinho, porou! Kozlinski no centro do gol, Júnior Moraes, ele na bola, Júnior Moraes e o gol do Corinthians. Assumiu a responsabilidade, foi para a cobrança, Nessu Kozlinski arriscou... Arrisco!